Fala meus queridos e minhas queridas amigos e clãs da Big Center, tudo bem com vocês? Ele voltou! Olha eu aqui de novo para mais um vídeo no canal e gente, na hora que o Gumi falou, na hora que ele me avisou que chegou esse forno, porque a gente estava esperando muito, mas muito mesmo chegar para a gente gravar esse vídeo, tá? É um forno lançamento da marca Victory, beleza? Chegou aqui na loja, vocês já sabem, né? Vocês já sabem, já está gravado. Pessoa que segue nós aí, que é inscrito no canal, sabe que quando é lançamento, sabe que quando é novidade, a Big Center faz aquele vídeo sensacional, bacana. E hoje, galera, e hoje especialmente, como eu falei, estava esperando para gravar esse vídeo, um forno, olha só, peraí, um forno com vector, um forno turbo, que é a mesma coisa, né, Gu? É. Um forno com vapor. É. E o interessante, galera, ele é... Olha lá, deixa eu mostrar, Rizdi, pelo amor de Deus. Com pedras refratárias, exatamente. Você não está enganado. Aqui não tem assadeiras perfuradas, né? Normalmente os vídeos tem assadeiras perfuradas, mas não. Esse aqui tem pedras refratárias, que é especialmente para pães. Exatamente, você aí que está procurando um forno para assar pães rústicos, baguetes... E é turbo, cara! E é turbo. Qualquer tipo de pão, não perca esse vídeo, que ele é para você. O Diego vai falar tudo o que esse forno aqui faz, tá legal? Mas antes de tudo, vai passar aí os nossos... Os nossos... Contatos, Diego. Contatos. Vai passar aqui o nosso telefone fixo. O nosso... WhatsApp, galerinha! O nosso site, corre lá, que o nosso site tem muita coisa bacana. Tá legal? Depois, se for lá no site, por favor, dá uma moral lá no Instagram. Corre lá no Instagram, vai passar aqui o nosso Instagram. É arroba.mig.center. Tá legal? Foi lá no Instagram, curtiu a página, deixou o seu like bonitão. Corre no YouTube. E você que está no YouTube aí... Gente, não perca tempo de ativar o sininho de notificação. Por quê? Toda vez que o Diego faz um vídeo como esse, lançamento, você vai ficar sabendo. Você vai ver que tem novidade. Então, se inscreva no nosso canal. Não perca tempo. Tá legal? Já se inscreveu? Dá o seu like, que é muito importante. Tá bom? Já falei de um sininho. Compartilha o vídeo se você gostou do vídeo. E você sabe que alguém está precisando desse forno. Compartilha também, tá? E comenta nos comentários também, que é muito importante a resenha. O Diego adora resenhar com vocês. Tá legal? Gu, faltou alguma coisa? Não, cara. Você falou tudo. Então, vamos para o vídeozinho maroto. Agora! Gua! 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 voltamos aí depois a introdução majestosa que o Gustavo fez gente dá o like comigo é muito bom vocês perceberam a introdução as características do forno viu como ele é lindo né então vamos lá vou começar primeiramente pelas características visíveis né que sempre a gente fala o nosso nossos vídeos de forno que é bem importante a pessoa saber primeiramente ele por fora quer dizer que ele externo galera é todo em aço inox não é isso Gu? 100% internamente também né gente a gente frisa muito nessa questão do aço inox porque forno de aço inox como eu falei a maioria dos nossos vídeos de forno são de aço inox então a gente quer frisar bastante porque porque o aço inox ele tem uma durabilidade que mais Gu? ele é muito mais fácil de limpar de limpar e ele é mais bonito né cara fica mais bonito na sua cozinha é bem importante galera você saber disso que o forno de aço inox é bem legal tá legal? gente também como eu falei na introdução aí no começo que eu tava louco pra gravar esse vídeo porque o nosso canal ele é bem visto quando a gente grava forno então muitas pessoas gostam né e como eu falei lançamento aqui na Amiga e sempre vamos lá o forno que ele é totalmente ele é turbo então ele é convector tá legal olha as vantagens que você tem nesse forno tá ele é turbo ele é convector tá e ele tem vapor não é isso Gu? sim ele tem vapor então você pode fazer alguma coisa que você precise do vapor da casquinha você consegue fazer porque ele é vapor então o vapor dele é injetável manualmente tá pelas teclas que tem aqui a tecla que tem dele do vapor tá legal galera então como eu já falei do aço inox aqui por fora eu vou falar aqui o painel dele também que não custa nada a gente falar né então vamos aqui para o painel porque ele é muito fácil de manuseio Diego é um forno que eu vou quebrar a cabeça? não é um forno fácil para você manusear tá legal porque aqui ó já tá dizendo tudo vamos lá primeiramente você tem aqui a temperatura temperatura bem intuitivo né? é ele chega até uma temperatura de quanto Gu? de 250 graus entendeu? então você tem a tecla do menos aqui e a tecla do mais tá legal você vai colocar a temperatura que demora para fazer o seu pão ou a sua receita tá legal? é a indicada né? exatamente aqui você tem o que Gu? você tem o timer né? você tem o timer então você tem o timer de menos o botão aqui de menos e o botão de mais tá legal? ele chega até se eu não me engano é 99 minutos né Gu? entendi legal se não for isso você coloca aqui aqui embaixo é o certo tá? e aqui você tem o botão do vapor tá legal galera? que é para acionada né? quando você quiser soltar o vapor e aqui é o start e stop então é quando você faz toda a programação você tem que apertar o start para ele começar ou de novo você coloca o stop que aí ele para tá legal? e aqui você tem o botãozinho de liga e desliga fácil tranquilão então você vai fazer as suas receitas aí bem legal mas o que que diferencia esse forno? porque Diego você quis gravar esse forno? você falou você exaltou ao máximo no começo do vídeo porque galera a gente tem muita procura de forno para assar pão e olha só gente isso é novidade isso é novidade no mercado galera então assim pedra refratária exatamente Gu ele não vem ele não acompanha aquelas bandejas perfuradas o que que ele vem? pedra refratária exatamente e vocês sabem né? que a gente sempre diz que pedra refratária ela dá uma caloria enorme ela te adianta muito no seu processo das suas receitas tá legal? e o diferencial porque ele é turbo ele é forte então galera imagina essas pedras refratárias numa caloria numa temperatura junto com o turbo vai te acelerar muito mais ainda as suas receitas Diego fala Gu uma pergunta quantos watts tem esse forno? vamos lá é potência Gu? é potência cara galera esse forno tem nada mais nada menos que 3 mil watts de potência exatamente é muita coisa cara é muita coisa cara é muito bacana é muito bacana esse forno Gu outro detalhe importante o que que a gente consegue fazer nessas pedras vocês conseguem fazer tudo galera vocês conseguem fazer baguete vocês conseguem fazer pães vocês conseguem fazer pizza vocês conseguem fazer esfirra entendeu? e um detalhe bacana aqui dele é que assim aqui nessa pedra cabe dois pães rústicos de 450 gramas né? e a distância de uma pedra para outra são 12 centímetros tá legal? então são 12 centímetros é muita é muito é tem muita distância não tem Gu? agora uma pergunta mais uma desculpa te cortar não vai lá dá pra eu te remover uma pedra dessa? isso que exatamente o que eu ia falar Gu tem uma distância boa de 12 centímetros não tem? tem ah não mas o meu pão meu coisa ele cresce muito que 12 Diego? então meu lindo simplesmente você consegue tirar a pedra vamos dar um close nessa pedra aqui a gente não a gente não vai tirar do bolha galera porque assim ele vai voltar para a caixa é vai voltar para a caixa entendeu? então a gente não pode não vou tirar porque se acaso alguém compre tá bem novinho né? exatamente vai vai dar uma como se diz uma violação é isso? vai violar o produto não pode violar então mas isso aqui é uma pedra tratada e você consegue tirar daqui e fazer os seus pães olha o acabamento interno isso aqui exatamente ah Diego você falou que cabe dois pães de 450 gramas mas o meu pão mais o meu bolo mais enfim tem um peso a mais então assim galera por pedra por pedra ele cabe ele aguenta até 900 gramas tá legal? então por pedra ele aguenta até 900 gramas esse esse forno da victory especialmente para pães pães seus lindos é assim vocês sabem que o Diego sempre indica a Amiga Center sempre faz vídeos de produtos que a gente indica para vocês e eu super indico mesmo esse forno então o que a gente falou que eu falei depois do vídeo se você tá procurando alguma coisa específico para pão pão caseiro pão rústico baguetes entendeu? e você quer acelerar o seu processo gente pode entrar em contato com a gente ou você pode pegar o victory esse aqui especialmente para pães mas me fugiu da mente agora sabe uma coisa me fugiu da mente a referência dele mas como você é um cara muito esperto você vai deixar aqui embaixo para eles não vai? claro que vou então deixa para os caras aí claro que deixo cara agora eu quero perguntar uma coisa para você Diego pode falar você teve o sonho de ser padeiro fez até o curso no Senai eu queria saber o seguinte você levaria um desse para a sua casa? cara eu levaria levaria não é? eu levaria assim lógico é um investimento né? um pouco alto para casa mas se você tivesse uma padaria? levaria levaria se tivesse um ponto comercial no metrô você levaria também? levaria entendeu? se eu fizesse um curso no Senai mas se você fez né? que eu fiz você fez o curso no Senai e eu penso Diego em montar alguma coisa só que eu não quero um forno tão caro não quero um forno tão grande o que que acontece? o que que você me indica? de novo eu falando que indico esse forno aqui ah e um detalhe muito importante para vocês tá bom galera? as pedras elas tem um tamanho de 33 por 35 com 1,5 de altura tá? então se atentem nisso Diego é um forno para pães então eu posso fazer qualquer tipo de tamanho de pão? não você tem uma limitação aí nas pedras efatárias de 33 por 35 por 1,5 não a largura não conta muito mas é mais altura não conta muito mas é mais a largura e a profundidade então o seu pão tem que ser aí no máximo até 35 centímetros tá legal? porque é a profundidade que ele tem dá mais um forno desse forno aí tá lindo esse forno olha a turbina desse negócio meu amigo olha a turbina meu olha que lindo muito bonito esse forno cara o pessoal do consumo também né? isso me consome muito Diego galera o consumo dele é 0,66 kilowatts hora você deixa aqui o pessoal? claro 0,66 kilowatts hora então ele é muito só que ele é muito ele consome muito pouco só que galera a fábrica claro elas não falam né? nos informaram que depende muito da sua produção tá bom? se a produção for uma coisa é uma média é uma média isso é uma média de um padrão tá legal? tem um forno da Victor que agora eu você esqueceu a referência mas o Gu já deixou aí aqui pra vocês lembrando sempre seus índios entra no canal no contato direto de vendas do whatsapp aqui da loja Gu deixa aqui o pessoal também fale comigo fale com a Nilma isso fale comigo fale com a Nilma fale com todo mundo porque a gente tem uma promoção muito legal de parcelamento então você aí que tá um pouco apertado não consegue pagar a vista a gente parcela faz longas e leves parcela prestações prestações levíssimas pra vocês não só se você estiver apertado mas você pode também querer parcelar pra o forno se pagar exatamente certo? aí o forno vai pagando as parcelas dele mesmo? e se quiser pagar a vista também tem um desconto muito bom muito megablock lembrando que a gente manda pra todo lugar do Brasil tá? gente, co-transportadora bonitinho pra vocês passa tudo pra vocês tá legal seus índios? é... Gu, eu acho que foi isso né? o forno esse era o forno que eu queria gravar bem eu tava na espera de gravar ele tava na estica você acha que eu tô é... faltando com alguma coisa dele? não, eu acho que não cara, eu acho que você é um telespectador não, cara você falou tudo de boa pergunta pro Paulo se ele tem alguma turma ele foi embora Paulo, vem cá não, você tem alguma dúvida desse forno? tem você pegou férias para estudar ele que eu sei dinheiro você arrasou aí, ó melhor forno Victor esse é o Paulo esse é o Paulo nosso staff bom, Gu é isso eu acho né? tem mais alguma coisa? só, cara falamos de tudo falamos da potência falamos de tudo 220 volts tá, galera? 220 volts, hein galera? um forno numa potência dessa não faz 110 é lógico senão aí o consumo vai outro detalhe, Gu ele é 100% brasileiro uau dá um close aqui, Gu produto 100% brasileiro então você tem assistência técnica você tem peça você tem tudo é uma maravilha um detalhe muito importante também ele tem um acessório a pazinha de pão você consegue deixar para eles aqui do lado? mas é para agora, cara deixa aqui do lado também que é para o pessoal tirar os pães, entendeu? legal, cara então esse forno esse forno, seus lindos é o imensidão de possibilidades exatamente a pazinha acompanha, Digão? ou é acessório? não, a pazinha é um acessório a parte tá? aí você entra em contato com a gente a gente também faz trabalho tá legal, Gu? é isso, não é? é isso agora só manda aqueles contatos e finaliza o vídeo você sabe, Gu na verdade eu queria eu queria fazer o seguinte eu queria dar queria na verdade pedir queria na verdade falar gratidão para você que chegou até o final desse vídeo e acompanha o nosso canal eu vou realçar mais uma vez Gu não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação porque o Diego demora mas não tarda então toda semana tem vídeo para vocês aí e se vocês quiserem alguma coisa diferente comenta nos comentários Diego viu uma peça aqui na casa no estabelecimento de fulano que ainda você não apresentou quero apresentar coloca aí se a gente tiver na loja pode ter certeza que a gente vai gravar para vocês tá bom? seus lindos Diego vai passar aqui nosso telefone fixa os nossos contatos siga a loja nas redes sociais tá legal galera lembrando sempre para vocês que estamos localizados na rua Paula Souza 316 no centro de São Paulo pode vir de carro pode vir de metrô pode vir de carro estamos perto do metrô luz tá legal próximo também do Mercadão estacionamento na frente não é nosso próprio mas a gente vai ter estacionamento aí estamos abertos segunda e sexta-feira das nove às dezoito das nove não Gu das oito às dezoito você está em férias ainda cara as nove é dia de sábado das nove às treze tá legal galera então foi isso Diego deseja a todos vocês que fiquem com Deus fiquem na paz coraçãozinho batendo um beijo e até o próximo vídeo